Gente, o balanço continua e agora a gente fala sobre absorventes íntimos, como usá-los, quais as recomendações. E você sabia que tem até gente com a recomendação de não uso? Tem sim, é sobre isso que a gente fala agora na nossa pausa do café. Com a gente aqui o médico ginecologista e também com outras especialidades. Gostou? Doutor Alberto Sander, tudo bom doutor? Sempre um bom dia para você. Boa semana. É, exatamente, começando de segunda-feira com tudo. Então vamos lá, quais as informações? Doutor, quais são os tipos de absorventes íntimos? Bom dia, vamos tomar logo um café. Bom dia, vamos lá, vamos sim. Fala aí para a gente. É um cafezinho sagrado, né? Então bora, você vai falando e a gente vai acompanhando aí essas informações. Os absorventes, ele por um tempo, ele era apenas rotulado, apenas como os velhos absorventes clássicos, mas hoje nós temos assim, uma gama de absorventes em que algumas mulheres têm sim uma preferência maior por eles e tem outras que não podem usá-los. Então o que acontece? Nós temos hoje os absorventes íntimos em formato de interno, que são os absorventes que têm aquela capacidade de proteção para que você possa entrar numa piscina, para que você possa fazer um esporte. Você tem um absorvente íntimo noturno, você tem o absorvente íntimo diário. O problema do absorvente íntimo diário é que muitas das mulheres pensam que, como o nome é absorvente íntimo diário, ela vai usar todos os dias. E não é bem assim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive nós temos aqui uma arte que a gente traz todos esses tipos para o senhor comentar um a um. Vamos lá então? Vamos lá. Coloca aí na tela para a gente ver. Explica aí, doutor. Está aqui na tela. Perfeito. Nós temos calcinhas absorventes que possam ser descartáveis e não descartáveis. Observe aqui no canto esquerdo nós temos a calcinha absorvente. Ela é muito usada em pacientes que estão no puerpério, pacientes que estão fazendo longas viagens, pacientes que têm algum problema com os sangramentos uterinos. Usa, descarta e tchau. Usa, descarta e tchau. Existe a calcinha que possa ser feito seu reuso, mas não é recomendado assim com tanta frequência. Nós temos os absorventes diários, que está em rosa, e o absorvente noturno. O absorvente noturno, o absorvente noturno, esse branco do meio, ele é usado para pacientes mais, que têm maior quantidade de sangramento e que tenha ou um puerpério, um pós-parto. Mulheres que têm um fluxo maior, uma hemorragia, que nós chamamos de metrorragia ou menorragia. O interno é aquele que tem a cordinha. O interno é aquele que tem a cordinha, que tem vários diâmetros. E ao contrário que se possa pensar, ele não é feito só para quem já teve a relação sexual. Pode ser usado para quem nunca teve relação sexual. Mas vai ter que respeitar o diâmetro e ser bem orientada pelo seu ginecologista. Por quê? Porque o mau uso dele pode romper o imen. Aí está aí a importância da mãe, do pai, do responsável pela menina, na sua primeira menstruação, procurar logo uma ajuda de um profissional para ele orientar o tipo de absorvente íntimo que ela vai usar. Nós temos também o absorvente interno em formato de copinho. Observe lá, que é o coletor menstrual. Esse na cor roxa. Esse na cor roxa. Existe uma variante desse copinho que é o diafragma, que é esse disco. Ele é um formato de disco, ele difere do copinho porque ele não é tão profundo, ele coleta menos secreções e ele não tem aquela arte do fundo. Ele serve particularmente para aquela mulher que está mais no final da gestação e está querendo ter relações sexuais. E aí ela faz a colocação desse copinho. Já o coletor, o anterior, esse aí, observa que ele é mais profundo. Ele tem uma maior quantidade de recipiente para guardar a secreção e tem aquela arte no fundo. Ele foi projetado para durar 12 horas na mulher, mas eu não recomendo. Recomenda-se fazer a troca, assim como toda absorvente, de 4 em 4 horas. Independente se essa mulher sangrou muito ou sangrou pouco. Ah, eu já estou no finalzinho da menstruação, o meu absorvente ou no meu copinho tem pouca secreção. Eu só vou trocar daqui a 12 horas ou daqui a 8 horas. Não recomenda-se isso. Aumenta as chances de doenças bacterianas, fúngicas e até mesmo pode provocar doenças inflamatórias. Então recomenda-se fazer a troca de 4 em 4 horas. Doutor, então só para a gente fechar, a recomendação é buscar sempre a ajuda de um profissional. Cada caso é um caso, meninas que não tiveram relação, mulheres que têm maior fluxo ou menor fluxo, que estão no período puerpério. Então cada caso é um caso, busca ajuda do profissional para não ter problema nenhum. Exatamente. E lembrando, não se deve utilizar de forma diária. Absorvente é para período menstrual ou quando você tem um sangramento uterino fora da menstruação, que é o caso do puerpério, que é o pós-parto, ou no caso das pacientes que têm algum problema, que já discutimos aqui sobre sangramentos uterinos anormais. Se você utilizar este produto, seja qual for a linha, seja qual for a marca, seja qual for o tipo, aumenta em muito a chance de trazer danos para a genitália feminina. Doutor, muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui na nossa Pausa do Café. Sempre. Abraço, doutor. Abraço, querido. Até mais.